Vai se ver na AMAC, ela vai ver o quadro, vai ver a AMAC, ela vai se ver na parada. Bom dia, senhores. Hoje é dia 8 de março, dia internacional da mulher. E eu pedi ao nosso amigo Jorge fazer um trabalho lindo aqui para a AMAC. Ele se pontificou à AMAC Mulheres de Atitude, a ONG que trabalha com violência doméstica, contra a violência doméstica, aqui no nosso município, no segundo distrito, cujo a presidente é a Nil. Então o Jorge pontamente fez um trabalho lindo. Nós vamos presentear a Nil hoje, lá no evento da AMAC, no São Bento, na Vila Alzira. Um trabalho feito com muito amor e carinho, pensando especialmente nas mulheres, pelo dia de hoje, que é um dia muito importante. Não é nacional, é internacional, é o mundo inteiro. Espero muito que vocês gostem. Queria lembrar, aproveitando, eu quero agradecer as mulheres trabalhadoras desse município, a Nil Santos da AMAC, a família Maia do Alatampa, a dona Wanda do Pilar, da creche do Pilar, a minha mãe, a tia Né da creche, a Lucília, professora, pedagoga, que tanto fez pela nossa creche, a Elisa Laine, do CRAS, e tantas outras mulheres que nos ajudam nessa caminhada. Muito obrigado. Força sempre.